Olha aí, a garça do açude velho de Salgueiro, Pernambuco, tá ali pescando, tá bonito hoje, hoje o açude tá bonito, a gente tá aqui dando uma voltinha, dia de sol, sol bastante forte hoje, ontem tava nublado, hoje tá bastante forte o sol aqui na cidade de Salgueiro, tô aqui passando pela orla, correndo por causa do sol, bastante quente, no nosso sertão de Pernambuco, tchau gente, esse é o açude velho, o açude velho da cidade de Salgueiro, deixa eu mostrar pra vocês, vocês têm uma visão, então, hoje tá bonito porque tá bastante azulzinho, né, tonalidade bem azulzinho, ali o bairro do Divino, Tchau gente!